O Globo, rede aleatória no YouTube, Spotify, desgraça todos, cada recanto, tem música em toda plataforma digital Ei, bora aí Personalidade triste, medito muito Vou fazer o tempo passar assistindo um pouco de Naruto Esquecer as tristezas, controlar a ansiedade Esses desenhos me deixa calmo O mundo me deixa por querer Joga RPG, mas não tem videogame Na legenda da foto ele escreveu flame Botou o efeito HDR E o pisante da Nike, uma calça da jeans Tá de sacanagem Sem supremacia, pra nós a cama macia Eu investigando ela é tipo agente da CIA Olha o que cê faz, fica longe da delegacia Matador, só se for em campo igual Falcão Garcia Friência transforma o coração numa Antártica Elas quiseram ser um freezer comigo Me transformei em uma cena dramática E elas quiseram ser um filme comigo Já imaginou o X-Men jogando Xbox? Minha mãe ralou pra caralho, hoje em dia tem os votos Não sei o que tá mais caro, a gasolina é a passagem A banha não dá vida, é tipo um jogador de bota No freestyle pra raciocinar Eu não demoro pra parar de mandar rima clichê Eu imploro, aí Batalha de rima Batalha da vida, os racista dinossauro Junta em solidão e esforço Me tornei um cara inteligente Junta em letra e esboço Fiz uma ideia com ele Batalhando pra não ser mais um Brincar de ser sincero passa nem pra qualquer um Fugir da realidade não vai fazer ela mudar Fugir da responsa não faz ela acabar Chama a responsa pra você Sempre com humildade Demonstra seu talento e mostra onde cê quer chegar Se fosse pra morrer por minha família Eu já tava enterrado Tudo que eles fazem nada nesse mundo caga Fiz deles acreditar em todos os meus sonhos Quando é a vida por eles até não sobra mais nada Meu pai, não aparece só o dinheiro da prisão Por isso não posso reclamar 200 reais, ajudo que passei, passei Tomo muitas situações, me adaptei Individualismo de filho único Virou humildade o cara coletivo Que sempre correu atrás dos seus objetivos Às vezes não sorri, às vezes não apareci Mas sempre mantive o meu voto Dissertativo Corri atrás dos sonhos com versatilidade Fugir da mentira e busquei a verdade Fui ajudar a cultura a crescer na cidade Me adaptei, chuva de variedade Escutando MPB, saudades do DVD Todo tempo que eu tenho eu tô cumprindo meu dever Meu produtor AR não tem tempo livre A cada minuto que passa é uma letra de CD Quanto mais cê evolui, mais cê é incomprável Quanto mais você cresce, mais gente aparece E cada vez que o nível sobe as coisas ficam mais difíceis Me exigem pessoas cada vez mais pensáteis Blô 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 ae, quem gostou desse som faz barulho Bom bebe tá ligado, eu gosto de trepe pra caralho Mas bom bebe nem se compara Bom bebe nem se compara